O economista explica que o etanol não deveria estar tão caro quanto a gasolina, mas conta que um combustível acompanha o preço do outro. O etanol é uma comodice agrícola, ele vem da cama, então ele vem da terra. E existe uma reserva hoje, o sindicato principalmente dos produtores de álcool, de açúcar e álcool, eles têm hoje uma reserva. E essa reserva ela não pode ser gasta. Se você gastar toda essa reserva, o álcool vai acabar ficando mais caro que a gasolina, porque ele vai faltar. Então ele tem que ter esse acompanhamento, esse balizamento. Gasolina subiu, o álcool sobe junto. Porque imagina todo mundo indo para o álcool e deixando de botar gasolina. Gasolina pode até cair de preço, mas o álcool vai subir e praticamente não vai compensar. Na hora que você vai olhar lá os 70%, se é compensador colocar álcool ou gasolina. O preço médio da gasolina no país está a R$ 5,63. Isso é o que revela o último levantamento da Petrobras no mês de julho. Goiás é o oitavo estado com a gasolina mais barata do país. O valor médio é de R$ 5,59. A saída é pesquisar e saber se na rota em que você passa tem postos com os preços mais baratos. Porque se tiver que andar muito para abastecer, a economia pode não compensar. Se você for para as rodovias, você tem aí R$ 0,50 a menos no combustível que você está abastecendo. O álcool não pode ficar mais caro que a gasolina. Então, existem as pessoas que andam mais para poder colocar um combustível mais barato. Muitas vezes compensa, muitas vezes não. Se a distância for muito longa, não compensa você ir lá que você vai acabar gastando aqueles centavos que você iria economizar em relação ao combustível mais barato que você poderia achar. O aplicativo E.ON é uma dessas ferramentas que ajudam na hora de saber qual o melhor preço. No fim, sempre é bom fazer a velha conta para saber se compensa mais gasolina ou etanol. Você busca por preços mais baratos ou vai mesmo em um local mais próximo à sua casa? Não, tem preços mais baratos. A gente realmente, apesar que a gente fica um pouco duvidoso, às vezes quando o preço é bem baixo, por gasolina batizada, essas coisas todas, mas assim a gente prefere sempre o preço menor. Normalmente eu vou mais perto de casa. Eu percebi uma alta, mas eu não sei se foi exatamente no mês de julho, mas eu estava pagando R$ 3,53 e aí de repente eu estava pagando R$ 3,90, igual agora. Você tem que dividir, por exemplo, o preço da gasolina pelo preço do álcool. Se o preço do álcool der 70% do preço da gasolina, é compensador você colocar álcool. Normalmente, por que o álcool tem que ser 70%? Porque o álcool é hidratado, então ele tem água nele. Então, normalmente, quando você faz, coloca o produto, o rendimento em alguns carros é menor. Então, ele tem que ser mais barato mesmo. Agora, é aquela velha história, né? Tem carro que faz com gasolina e com álcool é a mesma coisa. Então, aí vai de carro para carro e vai também de cliente para cliente. Então, aí vai de carro.